Boa tarde, senhoras e senhores. Nossa primeira reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente. Quero agradecer muito aos deputados, doutor Deodalto, nosso vice-presidente, Filipinho Raves, pela rápida e emergencial intervenção aqui na comissão para que a gente tivesse coro. Dou por abertos trabalhos às 12 horas do dia 8 de março de 2023, havendo o número regimental. Declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa do Meio Ambiente nos termos do edital publicado, 2 de março de 2023, com as seguintes pautas. Uma, deliberações de audiências públicas e ações de fiscalização e dois, assuntos gerais de ordem e interesse de vossas excelências, deputados. Não sem antes parabenizar as excelentíssimas senhoras e mulheres pelo dia de hoje, guerreiras que são, gratidão por tudo que... por toda a paciência com que tratam nós homens, às vezes muito difíceis, vocês sendo sempre uma nuance de amor, de carinho, de ternura, de profissionalismo, onde quer que vão. Muito obrigado e parabéns pelo dia de hoje. Registrando a presença dos novos deputados, doutor Deodalto e nosso vice-presidente Filipinho Raves, nosso co-presidente Filipinho Raves, justificando também a ausência do deputado André Correia, que mandou mensagem na data de ontem. Enfim, teve um mau súbito, está internado. A gente aproveita o ensejo para desejar melhoras ao nobre deputado, que Deus proveja uma pronta recuperação. Tenho certeza que o André é um homem muito exiliente, forte, vai sair fortalecido disso tudo. Dando início aos trabalhos, anuncio que procederemos ao processo de votação das propostas de audiências públicas e ações de fiscalização constantes do edital dessa reunião. Só para ciência, a gente tem vários pedidos de vários colegas e instituições de meio ambiente. Queria deixar já aprovado esse cronograma, deputado Deodalto e deputado Filipinho, de modo que a gente pudesse ter uma flexibilidade quando da marcação dessas audiências públicas e também dessas ações de fiscalização e deixar os companheiros plenamente à vontade. Não é pouca coisa. A gente tem 26 itens de audiência pública. O primeiro, de nossa autoria, com relação à utilização do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, destinação e uso dele. Falei com o deputado, com o vice-governador e secretário de meio ambiente, Tiago Pampolha. É uma exigência legal, inclusive, atender essa casa, de respeito à demonstração das destinações e gás e provisionamento performance do FECAM. Com relação também ao programa de segurança hídrica, a implementação dele prossegue, audiência pública sobre fauna silvestre, medidas de proteção, conservação e manejo, emergência climática, projetos e programas em execução, ordenamento costeiro, planos de gerenciamento e fiscalização. Aliás, esse é um tema que, no dia de hoje, o deputado Dr. José Mar, também presente conosco. Muito obrigado pela sua presença. que, no dia de ontem, na verdade, esse tema causou, inclusive, um grande constrangimento internacional para o Brasil. Não sei se é sabido de vossas excelências, no dia de ontem, duas embarcações de guerra do Irã foram abastecidas pelo Porto do Rio, e isso foi parar uma reunião de Estado do governo americano e o Congresso americano pedindo sanções ao Brasil diante desse fato. Apesar de não ser uma pauta estritamente do meio ambiente, ela destaca o descontrole que ocorre no Porto do Rio, entre elas a pauta ambiental. A Baía de Guanabara tem sofrido muito. São quase 200 embarcações acima de 5 mil toneladas de porte bruto fundeadas na Baía de Guanabara, a deriva na Baía de Guanabara, e a gente viu ocorrer um infeliz incidente com a ponte Rio Niterói, uma marra delas, enfim, saiu, bateu na ponte Rio Niterói, podia ter causado não só um prejuízo em vidas, mas de bilhões de reais, seja do ponto de vista logístico, seja do ponto de vista próprio daquela obra, que não foi uma obra simples de engenharia, muito pelo contrário. E outros temas também entram em conjunto com isso. Por exemplo, a quantidade de óleo vazada na Baía de Guanabara. Eu vou passar, vossas excelências, algum material que eu recebi pelo grupo da Comissão de Meio Ambiente, de que hoje há um pleno conflito de interesse. aqueles portuários que fazem o abastecimento também ficam responsáveis pelos planos de emergência individuais dessas embarcações. O que ocorre é muito simples. Quando há algum problema, um vazamento de óleo, esse cara está em conflito de interesses, não avisa as autoridades ambientais, se não houver aprovação do proprietário da embarcação. Em geral, essas embarcações são sediadas em lugares com pouco acesso jurídico, sem nenhum trato internacional, ou mesmo paraíso fiscal. A gente está falando de Nassau, Maurício, Panamá, Caimã, China, entre outros, Malásia, entre outros lugares. Então, a ação ambiental tem que ser preventiva, a meu ver, sob pena de a gente continuar tendo a Baía de Guanabara extremamente poluída por esses proprietários de embarcação que não têm responsabilidade com o Rio de Janeiro. E só para citar uma coisa, deputado Josemar, um navio desse, ele não pode ficar completamente vazio, ele abastece com 2.500 toneladas de combustível. toda vez que esse combustível é gasto, a água entra para fazer estabilização ali do empuxo, enfim, das forças, senão ele tomba. E essa água contaminada vai diretamente para a Baía de Guanabara cada vez que ela abastece ou que ela efetivamente coloca a água de lastro para fora da embarcação. Sistema de Saúde e Bem-Estar Animal, Hospitais Veterinários, Lagoas de Saquaria, Tema e Jaconé, Esgotamento Sanitário, isso é um pedido de vários deputados aqui da casa que tem ligação com a região dos lagos, Costa do Sol, Unidade de Conservação e Zonas de Amortecimento, Efeito de Borda, Buses, Coleta e Tratamento de Influentes Sanitários, Lagoas de Maricá, Barra, Padre Miguel, Guarapina e Brava, situação desses corpos hídricos que o governo do Estado junto com a Higuai e com a Aegea tem prometido fazer um grande plano de despoluição, de sistema de captação de tempo seco, enfim, isso é um tema muito bacana para a gente entrar. O Parque Realengo Verde, que também uma autoria de nossa autoria na época que fui secretário de meio ambiente da cidade, é um tema fundamental para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ali é o único pulmão de Realengo, então a gente tem que garantir que aquilo continue existindo. Parque Estadual da Ilha Grande, precariedade no saneamento básico, Lei Complementar 140 de 11, aplicabilidade e cooperação institucional entre os órgãos com relação ao meio ambiente, o Rio Macaé com suas medidas protetivas, Lagoa de Araruama, Lagoa de Piratininga e Itaipu, o Fundo Estadual da Mata Atlântica, também uma necessidade legal da gente verificar a aplicação de recursos para que eles efetivamente sejam fiscalizados pela Assembleia, Lagoa de Jacarepaguá, Tijuca e Marapendi, despoluição e manejo da fauna, recategorização da APA de Maricá e com relação à infraestrutura e ecoturismo na ilha de Paquetá. As ações de fiscalização, lixão de Teresópolis, estabilidade geológica, Lagoa Brava, exploração mineral, lixão de magé, afloramento de chorume, hospitais públicos, tratamento inadequado de afluentes sanitários, um combinado com o nobre deputado Tande, presidente da Comissão de Saúde na última reunião da Comissão de Saúde. fiscalização no Sambódromo do Rio de Janeiro, que todo mundo que teve a oportunidade de ir lá no Carnaval viu transbordar esgoto, essa atividade turística que meninas dos olhos do Rio de Janeiro que movimenta bilhões de reais, as pessoas num evento privado, mas que quem cuida do Sambódromo é a Prefeitura do Rio de Janeiro, pagando milhares de reais para ir em Camaró, deputado Felipe, em Vossa Excelência a gente se encontrou lá, sentindo um cheiro de chorume, curtume, esgoto durante aquela festividade, não é isso que a gente quer deixar no cenário internacional. Ao longo dos anos isso vem se agravando, se ampliando e a gente quer dar a nossa colaboração para esse assunto. Deputado Tande aqui presente, nosso nobre presidente da Comissão de Saúde e também o parque, o projeto do parque Orla Piratilha. É um deputado que sempre que invocar não morre tão cedo, você acabou de falar o nome dele e ele apareceu aqui. Piro Jusso. Amigo é assim, aparece quando a gente precisa. Não precisa nem ser convocado, Tande, ele se apresenta. Só foi citado, só foi citado. Mas passo a Vossa Excelência a palavra dessas propostas de audiência pública e ações de fiscalização, já propondo que sejam efetivamente discutidos e votados em bloco para que a gente ganhe tempo para não atrapalhar também a Comissão de Saúde. Deputado Josemar, desejo fazer uso da palavra? Só... E como vota a Vossa Excelência? Eu vou votar sim, junto com o presidente, mas eu queria justificar o meu atraso que está aqui, hoje é Dia das Mulheres, saudar todas as mulheres aqui presentes, e está a mulher mais importante da minha vida, que é a minha mãe, que veio aqui visitar o Gabinete, junto com a minha tia e com a minha irmã. Então, meu voto é sim, presidente. Parabéns às respectivas primeira mãe, primeira irmã e primeira tia do deputado Josemar. Muito obrigado pela presença e consideração de participarem conosco dessa reunião ordinária. Obrigado, deputado Josemar. Deputado, doutor Deodalto. Presidente, voto favorável, todos os temas muito pertinentes e só acrescentar aqui com relação àquele quase desastre na ponte Rio Niterói com o navio São Luís, a sorte é que não desprendeu, desprendeu a mar, mas não desprendeu uma parte da âncora, senão a ponte teria vindo abaixo. Olha o transtorno que iria causar para o nosso estado. E fora, eu não sei a quantidade exata de litros de óleo de litro que está naquele navio. Ele está ancorado hoje no porto ali e precisamos tomar providências com relação aos 64 navios que estão instalados na Bahia. É um depósito na Bahia de Guanabara ali, na Bahia de São Francisco, e convocar também nesse ponto aqui uma audiência pública, um Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, que tem muitos navios daqueles ali que estão em brigas judiciais. Então, só para acrescentar aqui, é uma parceria com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, para ver qual vai ser o procedimento que a gente vai adotar para retirar aqueles navios ali. isso não vai ser um desastre ambiental para o nosso Estado. Podemos fazer dessa audiência, então, Guiara, Alina, Verônica, a primeira audiência da comissão, convidar também Marinha, quem pediu essa... depois eu vou passar, mas o IBP, a Porto Rio, a Firjan, todos eles pediram que a gente também discutisse esse tema. A Petrobras, que é fundamental, que apesar da operação offshore dos navios de apoio, evidentemente alguns têm essa tonelagem, também essa problemática, a própria Petrobras é envolvida em N desses casos judiciais, e o representante do Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Federal, porque muitos deles têm ligação internacional. Depois a gente passa. Deputado Filipinho Raio, com a estilhaça. Presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento o professor Josimar, parabéns aí à mãe do professor Josimar pela criação de um excelente profissional, uma grande referência, tanto a ECTEC como o deputado, parabenizar a senhora, já externo a parabenização para todas as mulheres, cumprimentar também nosso doutor Deodalto, que é bachada fluminense, nosso amigo médico, cumprimentar o Tande, que é nosso colega também, presidente da Comissão de Saúde, e parabenizar o senhor, presidente, vi aqui a pauta, venho acompanhando o senhor mandou há um tempo, a gente pôde dar uma avaliada aqui, uma pauta bem complexa, não tinha pessoa mais capacitada para estar à frente dessa parte que não fosse vossa excelência, eu fico muito honrado de estar aqui fazendo parte dessa comissão, e eu queria pedir, não só o senhor, mas toda a equipe nossa aqui da comissão, que eu olhasse também pela bachada fluminense, eu sou Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu tem uma área rural importantíssima, que acrescenta muito na bachada fluminense, que é a área de Tinguá, e a gente quer discutir também sobre os temas da bachada fluminense relacionados ao meio ambiente. Então, assim, honrado, meu voto é favorável, e vamos trabalhar. Obrigado, deputado Filipinho. Já passando ao segundo ponto da pauta, então, considero aprovado o cronograma que a gente apresentou, chamando os trabalhos da ordem, também, indo ao segundo ponto da pauta, a gente abriu, enfim, a todos os momentos, desde a instalação dessa comissão, que todos os deputados são co-presidentes desse colegiado, de modo que, atendendo a vossa excelência, deputado Filipinho, entendo que a vossa excelência quer propor também uma audiência pública ou uma ação de fiscalização específica. É uma frente parlamentar que, lá da bachada fluminense, relacionada às enchentes, o pessoal já vem sofrendo bastante na bachada, relacionada a não ter a manutenção dos rios, dos vagões, e essa manutenção tem que ser constante. A gente precisa de obras, precisa de várias melhorias para aquela região que só a população que mora no entorno ali do Rio Botas, que é um rio bem conhecido, que são sete quilômetros em Nova Iguaçu, que o Rio Botas abrange, a gente quer fazer, sim, uma audiência pública relacionada às enchentes, criar uma frente parlamentar que alguns deputados estão assinando de combate e fiscalização das enchentes lá da bachada fluminense. Vossa excelência deseja convidar ou convocar alguém nesse sentido, algum, enfim, algum representante da EGEA, da IGUA, de algum dos blocos ali do saneamento. Vossa excelência tem plena liberdade aqui nessa comissão para que a gente possa fazer essa aprovação desde já e já deixar engatilhado isso para a vossa excelência. Depois, o vosso gabinete marca a audiência pública e estaremos todos com certeza. Questão de ordem, meu digníssimo. Eu acho que eu queria sentar com você também que a parte de Nova Iguaçu, o meu forço, ontem eu ter o meu reduto eleitoral. Realmente o Rio Botas é muito importante e já tem muitos anos, principalmente em Nova Iguaçu, que não há ali uma manutenção de drenagem de dragagem daquele rio. Vamos conversar junto com outros colegas para a gente, não vou falar solicitar, mas daqui a pouco outros colegas também têm interesse da Baixada Fluminense de participar. Eu vou propor uma audiência pública, mas vamos conversar no nosso gabinete, então, para a gente resolver que deságua também em Belfort, que milhares de famílias nas últimas enchentes lá em Belfort e Nova Iguaçu perderam suas casas, os seus entes queridos também. Então, vamos fazer juntos isso aí. Belfort Rocha tem um papel importantíssimo no Rio Botas, porque deságua lá, sai de Nova Iguaçu e deságua Belfort. Então, o Belfort Rocha dragado melhora muito a situação da cidade de Nova Iguaçu, que é a cidade vizinha de Belfort Rocha. E, assim, o INEA está atuando, a gente conseguiu solicitar com que o INEA mandasse uma máquina, terça-feira agora vai outra máquina, vai uma outra máquina lá para Nova Iguaçu, com a presença até do nosso secretário e do vice-governador, que estará presente na chegada dessa máquina para a gente conseguir fazer essa limpeza ali. Só que, assim, a gente vai brigar para fazer essa limpeza constantemente. Não é só uma vez ou outra ou perto das chuvas de verão. Acho que a gente tem que dar continuidade. Isso é um tema muito importante que a gente, hoje, posso dizer que é um dos temas mais importantes de Nova Iguaçu, Belfort Rocha, e da Baixada ali, que, assim, as pessoas lutam para ter as suas coisas dentro de suas casas. Aí vem uma chuva com 1,50m, na chuva do dia 1º de abril, presidente. Foi a 1,70m a chuva. E, assim, eu acompanhei de perto e eu vi o sofrimento daquela população. Então, assim, a gente sente dor e já está, graças a Deus, funcionando a nossa presença aqui na Assembleia. A gente, como deputado, já está funcionando porque a gente começou já essa limpeza, mas a gente quer fazer a limpeza no Rio todo, no Rio Botas todo, por completo. E, muito bom, que a gente faça juntos essa audiência pública e queria lhe pedir, presidente, a sua expertise, a sua experiência para que a gente possa discutir quem a gente deva ser convocado ou convidado nessa audiência para a gente poder conseguir realmente pedir ajuda para a nossa população. maravilha, deputado Felipinho. Deputado Deodalto, posso colocar em votação essa proposta? Com certeza. por vossa excelência com relação a Belfor Roas, com relação a Nova Iguaçu, deputado Felipinho Raves, de modo que a gente faça a audiência pública e, de fato, enfrente esse tema porque é fundamental a vida das pessoas, é o sofrimento das pessoas, perder tudo a cada verão é algo absolutamente inimaginável, mas acontece com frequência de maneira inaceitável ainda no estado do Rio de Janeiro. Então, coloco em votação como vota o deputado Felipinho Raves. Favorável, presidente. Deputado Deodalto. Favorável, presidente. Deputado José Mar. Favorável. E gostaria até de parabenizar o colega, o deputado Felipinho Raves, pela proposta de audiência sobre Tinguar e também sobre a questão dos rios de Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu, não somente, mas da Baixada. O nosso mandato também tem uma preocupação muito grande na região da qual nós temos a nossa maior base social, que é São Gonçalo e o Leste Metropolitano. Sofreu bastante com a questão dos alagamentos de enchente. Inclusive, oficiamos o INEA para dar resposta em alguns rios da cidade e em destaque o Rio Brandoço. Então, fico mais parabéns, meu voto é favorável. Muito bom. Maravilha. Então, está aprovado. Deputado Deodalto, Deodalto, José Mar, fazendo uso da palavra, querem sugestionar mais algo a essa comissão para que a gente põe votação hoje. Por enquanto, acho que a sua proposta de pauta foi muito complexa e muito boa. Eu adicionaria aqui, dentro dessas audiências, eu gostaria de construir, era uma audiência pública em São Gonçalo para tratar do tema alagamentos e enchentes. Gostaria de propor para a gente ir construindo gradativamente. mas é uma coisa que nós vamos aprovar agora e não necessariamente precisa ser imediatamente. Maravilha. Então, colocando em votação também, voto favorável, como vota deputado Felipinho, deputado... Favorável, presidente. Favorável, presidente. Deputado José Mar, favorável. Favorável. Aprovado. Depois a gente faz o cronograma certinho das datas e constrói isso juntos. Bom, reunião muito produtiva, quero agradecer muito à equipe do Meio Ambiente pela extensa e fundamental a pauta aprovada na reunião de hoje, a todos os deputados pela colaboração e também deixando mais uma vez claríssimo de que essa comissão vai continuar pujante, atuante, forte, contando com o auxílio de vossas excelências e mais uma vez me colocando plenamente à disposição, agradecendo a parceria novamente, nada mais havendo a tratar e não havendo mais quem queira discutir, agradeço a presença dos senhores deputados Filipinho Raves, Deodalto, José Mar, de todos os demais, mais uma vez agradecendo a família do deputado José Mar pela presença, parabenizando a todas as mulheres mais uma vez, já tinha feito no início, mas agora o faço na figura da minha queridíssima amiga deputada Marta Rocha, aqui presente conosco, e declaro encerrada a presente reunião ordinária. Muito obrigado, senhores. Música 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 Legenda Adriana Zanotto